Ha 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 ha! Baby TV Construções Mágicas do Vovô Jô La-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la Oi, Dosti. Bom dia, Pepe. Oi, Vovó Jô! Chegamos, vovô Joe Bom dia, meninos Estou muito feliz por te ver, vovô Oh, eu também Oh, nós vamos nos divertir muito Sim, vai ser legal Pepe, você pode ir buscar as peças mágicas que preparamos? Obrigado, Pepe Peças mágicas? Mal posso esperar para ver o que vamos fazer Podemos construir o que quisermos com essas peças mágicas Oi, Pepe Oh, traga isso aqui Oh, oh, oh Devagar, devagar Isso, hoje Sim, muito bem Obrigado, Pepe Muito bem Vamos começar a construir com as peças mágicas E ver o que aparece Venham me ajudar a pôr estes retângulos na caixa amarela Claro, vovô Joe Estão aqui, vovô Muito bem, meninas E essa parte vermelha grande? Parece uma gangorra Dylan, pule para o outro lado Para cima e para baixo Muito bem, vamos voltar ao trabalho Tragam isso aqui Lá vai Ótimo Vejam Ali, meninas Esses retângulos são mágicos Agora vamos unir as argolas Obrigado, Pepe Vem cá, Dustin Vem cá Sim Cãozinho lindo Ele é muito bom em jogar argolas Oh, muito bem Agora vamos continuar Estão todos prontos para um truque de mágica? Sim Vamos dizer as palavras mágicas e ver o que acontece E agora? Ibre que tibre Ebre que tibre Ebre que tibre Abracadabra Tadá O que vai acontecer? Vamos descobrir Ah, agora as argolas coloridas Agora as argolas coloridas Ei, vejam Ei, vejam Construímos um parque Está legal Hoje construímos um parque Muito bem Quem quer brincar aqui? Eu quero Estou ansioso para escorregar no escorregador Mas, vovô Como podemos subir no escorregador? Oh, vejam O Pedro fez uma escada para subirmos Você primeiro, Joy Vovô Joe Olhe Vou escorregar no escorregador É a minha vez Cuidado, Dylan Vejam todos Vou escorregar no escorregador Ah, muito bem Vejam O Peppa também quer escorregar Não tenha medo, Peppa É muito bom escorregar Você consegue, Peppa? Isso foi legal Agora vamos brincar nos balanços Vamos balançar Isso é tão divertido Uau, isso foi legal Vovô Joe Eu me diverti muito hoje Eu também, vovô Eu também me diverti muito Estou ansioso para estar com vocês em breve Por favor, voltem E me ajudem a construir Outra surpresa Baby TV E aí E aí